Eu não lembro da letra, caralho. Agora, vou cantar pra tu, tu vai lembrar. Agora, hein. Não, agora não. Espera aí. Agora, agora, hein. Ó. Eu adoro nadar no abismo E a noite vio de perseguição Soltando e de ser difícil Vivo e ser Demacia! Eu gosto de ficar no escuro, né, cara? Eita, moleque da escuridão. Dark Nights. Agora, você vê o que eu vejo. Pega a Yasuo aí pra mim. Pra que agredir? Sou natafrewick. Eu não tenho. Ah, mano, deixa ser lixo, mano. Porra, então por que você não baniu Yasuo? Vai chorar? O que você não tem, mano? Já faz 5 anos duas e ainda não tem IP Pra comprar todos os champions. Ué, beleza. Por que você não ficou aqui em First P, vai poder pegar logo o teu Yasuo. Não tem uma outra coisa que você lhe bota o lixo em primeiro. Ihhhh! Ihhhh, cara. Aê, o cara pegou Yasuo, tá ótimo. Cadê? Bom me vai dar, bom me vai dar. Bom me vai dar. Ó, óEco viu, hein. Airq me viu, hein. intake continuando Ih, ih! Sai, sai, sai galera, sai, 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 volta, 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 volta Ó, ó, ó a play, ó a play Sai não galera, sai daí, vamos fazer aqui essa porra Gastou flash, gastou flash Achei que ia matar ele Tipo, tô dando golpe de dano só A escolha é minha, não é pistol no poder não Esse maluco aí tá pistolaço Eita, o nego tá levando até pro game É mesmo, é mesmo, então né, então, pra quê? Meu Deus, mano, bagulho eu comprei, a gente jogar na paz e amor Cara, esse sapo tá... What the fight! O que o sapo tá fazendo? Filha da puta! Matou, matou, matou! Filha da puta, vou reportar! Você cinco, você cinco! Champion roubado de merda! Cai a boca a boha, filha da puta! No wall, você pode assassinar crianças e mulheres Ué, é verdade É verdade, mano Tu pode matar a Anne E aí, né, eu queimou a mulher A impressão do meu é verdade mesmo Uma mulher e uma criança, um outro cara Exatamente Ih, caiu! 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 Não tem far play na Malásia Vou morrer Eu tava indo roubar tua kill, mano Cara, essa level 6 ele tá 4 Ele não vai querer proteger Vai Tá aí, João, tá daivando, João Ah, cara Não matei Não, vou matar Me assustou, caralho, cara, eu tava aqui Agora eu vou pegar, agora eu vou pegar Que é isso, amor? 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 Eu falei que eu ia matar Comprei, comprei, comprei Comprei, comprei Aqui, mano Bom trabalho Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Ah mano, o cara ta machucando, meu dano ta Só vai, só vai Não vai, não vai, vai nela, vai nela Vai no blitz, vai no blitz Vai no blitz, vai no blitz Vai perder movimento Boa caralho, vai te traga agora Só vai Foca no nudes graças Maisa mano Eu tenho, eu tenho Não tem segredo gente, tem bronze Ah, que medo É o bicho, caralho Aqui eu não avizou, desgraças Ó vai Pera, vou te dar sorte aqui Ooooooh Que choque pra caralho Tem, tem, tem Que isso? Que isso? Que dano é esse, mano? Não tem Ah, raste de pau Não Só vai, só vai, só vai Só vai, só vai, só vai Só vai, só vai, só vai Aqui no eco, né? Não sei o que É o quê, maluco? Pô, mas aí Não da pra vir o mato, moleque É, não entendi que que eu fiz o seu, moleque Ah mano Caralho Caralho Sai daí, moleque Tá agitante Eita pra cá, eita pra cá, eita pra cá Só vai, só vai, UTA UTA, UTA, UTA UTA Errooo Eu acertei, velho Aí o cara, sai, sai, pega ele É o quê? É a play, maluco Cadê? 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 Ai, o shield dele Ô, otário, bota essa porra mesmo Caralho, tá maluco, porra Não, o cara é doente, velho Você matou Ah, e aí que ele traga ali O top mesmo UTA, UTA, UTA Caiu? Não, não deu nem tempo Surrend Que vontade Que vontade de te ter Garota Eu gosto de fazer Eu acho que Eu acho que É o que É o que eu fiz Que vontade de te ter